Eleições na Alemanha, e outros presságios Conteúdo retirado de cartas de Juscelino Luz Águas de Lindóia 18 de setembro de 2021 Coalizão que reuniu os partidos União Democrata Cristã, CDU, da chanceler, Angela Merkel, e União Social Cristã, SPD, na Alemanha perderá o que era uma vantagem confortável nas pesquisas, vai estar, às vésperas da eleição, atrás do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD. Merkel, endossará, o candidato de seu partido de centro-direita, CDU, Armin Laschet, para sucedi-la, em uma campanha eleitoral excepcionalmente acirrada. Merkel tem dominado a política alemã há 16 anos como chanceler. O Partido Verde está a caminho de ficar em terceiro lugar, mas ainda pode figurar no governo. O sucesso do SPD é atribuído em grande parte a seu candidato, o atual ministro das Finanças Olaf Scholz, que exala a mesma calma discreta que muitos admiraram em Angela Merkel, diz Juscelino Luz. É impossível prever se o sucessor de Angela Merkel será o conservador Armin Laschet ou o candidato de centro-esquerda Olaf Scholz. Quatro meses atrás, os verdes lideravam as pesquisas. Os conservadores, então, avançaram. Hoje, o partido de centro-esquerda é o favorito, mas sua vantagem quase desapareceu. A lealdade partidária caiu e o número recorde de pessoas está indecisa. Uma aposta mais segura é que Scholz ou Laschet podem acabar liderando uma coalizão tríplice com os verdes e o liberal FDP. Os dois grupos tradicionalmente desconfiam um do outro. Mas eles também são surpreendentemente semelhantes, com representantes jovens, enérgicos e socialmente liberais, pressionando para modernizar a Alemanha, e, crucialmente, eles estão ansiosos pelo poder. Mas há uma série de questões que preocupam os eleitores, incluindo as mudanças climáticas que vêm acontecendo na Alemanha e no mundo. No dia 24 de setembro de 2021, dezenas de milhares de jovens ativistas marcharão por todo o país para exigir mais ações para enfrentar o aquecimento global. As mudanças climáticas têm sido um tema central na campanha eleitoral, é que não vem acontecendo com o partido de Angela Merkel, que se preocupou mais com a campanha da vacinação do Covid-19, com uma vacina experimental, que vem mais causando efeitos colaterais, e pessoas já vacinadas duas vezes, pegaram Covid-19. Juscelino Luz, disse em suas palestras, na Alemanha que nenhum partido político estava fazendo o suficiente para combater a crise climática, que tende a apiorar e complicar a vida de milhões de pessoas. A votação na maior economia da Europa, que está no coração da União Europeia, está sendo observada de perto por aliados no continente e em todo o mundo, cujo, estão torcendo pela vitória de Angela Merkel, que vem seguindo uma postura, não favorável à população, caindo e enfraquecendo. Os alemães devem eleger membros da Câmara Baixa do Parlamento Federal, o Bundestag, composta de pelo menos 598 cadeiras, mas geralmente mais. Cerca de 60,4 milhões de alemães com mais de 18 anos podem votar. Embora fique claro no dia 26 de setembro de 2021 qual será o partido vencedor, a composição do próximo governo só será conhecida quando um candidato a chanceler conseguir formar a maioria absoluta no Parlamento com um ou dois outros partidos, é o que está tentando a chanceler que está enfraquecida, o que significa que o novo líder da Alemanha não será conhecido imediatamente. Mas, pela condição da Alemanha de hoje, muito remoto a possibilidade de Angela Merkel, nada tem o contra, conseguir eleger seu sucessor, pois, os problemas têm se agravado na Alemanha, tanto economia, desemprego e meio ambiente. O que temos certeza, que o país procura uma mudança. Nos Estados Unidos um furacão. Os ventos máximos sustentados por sanos Estados Unidos, será, de cerca de 180 km barra H, vai elevar-se para um furacão de categoria 2. No dia 25 de setembro de 2021, o centro do furacão estará a 1.860 km a leste-sudeste das ilhas de Sotavento Britânicas do Norte e vai se mover para o oeste a cerca de 22 km barra H. O SAM se tornará um furacão de categoria 13, em seguida, um furacão de categoria 4 ou 5. No dia 26 de setembro de 2021, com ventos 230 km barra H ou mais, no Brasil. Loteria. Resultado da Mega Sena 2412 de sábado, 25 de setembro de 2021, será, possivelmente, 09-16-34-36-49-60. Tufão no Japão O preocupante será o ciclone tropical, que se transformará no 16-tufão, grande e potente, no oceano a leste das Filipinas, ganhará potência, na categoria de muito forte, devendo seguir pelas águas do sul do Japão entre 23 a 30 de setembro de 2021 na região de Ida, província de Vijifu, vão ocorrer tremores depois da do terremoto de magnitude 5 no dia 19 de setembro de 2021, cujo epicentro será ao norte, quase na divisa com Naga no Itoyama. E poderemos ter problemas até 05 de outubro de 2021, também, além de forte terremoto, possibilidade de erupção vulcânica. Professor Juscelino Luz, pesquisador, escritor, ambientalista e orientador espiritual.